Caminhando e cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Pelos campos a fome Em grandes plantações Pelas ruas marchando Indecisos cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam nas flores Vencendo o canhão Vem, vamos embora Que esperar não é saber Que sabe, faz a hora Não enxerga, não enxerga Vem, vamos embora Que esperar não é saber E sabe, faz a hora Não enxerga, não enxerga Assolados, armados, amados ou não Quase todos perdidos De armas na mão Nos quartéis lhes ensinam Antigas missões De morrer pela pátria E viver sem razões Os amores na mente As flores no chão A certeza na frente A história na mão A história na mão Quem sabe, faz a hora Não enxerga, não enxerga Não enxerga, não enxerga E cantando E seguindo a canção Somos todos iguais Braços dados ou não Nas escolas, nas ruas Campos, construções Caminhando e cantando E seguindo a canção Pelos campos A fome em grandes plantações Pelas ruas Marchando indecisos cordões Ainda fazem da flor Seu mais forte refrão E acreditam E acreditam nas flores Vencendo o canhão Vem, vamos embora Que esperar não é saber E sabe, faz a hora Não enxerga, não enxerga Vem, vamos embora Vem, vamos embora Vem, vamos embora